Eu tenho a atenção em entregar-a pessoalmente quando for à Ucrânia. Acho que é o que eu tenho feito com os chefes de Estado e com outros condecorados, com essa ordem e outras ordens, é, na medida do possível, na primeira ocasião, entregar-lhes. Aconteceu com a chancelera Merkel, que não pôde, por razões da vida política alemã e depois da sua vida pessoal, não pôde deslocar-se a Portugal e eu não tive a oportunidade de ir à Alemanha, recebeu algum tempo depois. Assim acontecerá com o Presidente Zelensky. É muito simples, eu não sei, vou falar com o Sr. Primeiro-Ministro para saber exatamente o que é que ele pensa, mas eu continuo a tensionar, logo que seja possível, e vamos ter finalmente uma nova embaixadora da Ucrânia em Portugal. Nós tivemos muitos meses sem embaixadora em Portugal. A que estava foi substituída, ficou ainda um tempo, mas no fundo numa posição transitória, chega uma embaixadora, e portanto isso vai permitir programar, para o momento em que a Ucrânia entender adequado, uma visita minha à Ucrânia. Quando é? Vamos ver. Obrigado. 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 Obrigado.